E você que vai se casar e você que quer mobiliar a sua casa, não pode perder a primeira feira do milênio. É a feira de móveis de São Bernardo do Campo, do Sindicato de Móveis de São Bernardo do Campo. O que é que você vai encontrar nessa feira? Você vai encontrar móveis pra decorar sua casa, dormitórios, cozinhas, tudo em decoração também você vai encontrar nesta feira. Mas olha, como será a decoração no próximo milênio? O que é que você vai encontrar lá, além de móveis? Você vai encontrar duas casas decoradas e o espaço da criança. O espaço da criança é o seguinte, você deixa o seu filho brincando enquanto você visita as duas casas decoradas com profissionais qualificados que vão te dar toques de decoração, tudo o que vai acontecer agora no próximo milênio. E além disso, você vai conhecer também a casa do futuro. Você já parou pra pensar como será a empregada do futuro? Será que será um robô ou será que ela nem existirá? Pois é, eles pesquisaram e trouxeram a milênia pra você. Tudo bem, milênia? Tudo bem. E com você? Tudo ótimo. Comigo também. A milênia vai estar nesta feira mostrando pra você a casa do futuro, é isso milênia? É isso mesmo. Eu estarei mostrando pra vocês a casa do novo milênio. Tá vendo? Uma casa totalmente automatizada pra você. Obrigada, viu? Obrigada. E essa feira, ela começa dia 21 de janeiro, de 21 a 30 de janeiro. Qual o horário? De segunda a sexta, das 14h às 23h, sábados e domingos das 10h às 23h. Aonde? Na Avenida Redenção 275, no Espaço Cidadania, ao lado do Paço de São Bernardo do Campo. Com estacionamento, com um precinho excelente pra você. Então, você tá querendo decorar sua casa? Tá querendo saber tudo o que vai acontecer no próximo milênio? Aproveite e conheça a Feira de Imóveis de São Bernardo do Campo. A primeira grande feira do milênio do Sindicato de Imóveis de São Bernardo do Campo. O telefone é 4330-2844. E a feira começa dia 21 de janeiro e vai até o dia 30. Você não pode perder.